Olá, seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática E hoje eu te mostro como eu recuperei esse roteador aqui Se liga no modelo Se liga Agora olha atrás E aí, reconheceu? Tem um igual? Tem um parecido? Então, o problema desse roteador é o seguinte Ele funcionava e daqui a pouco caiu o sinal Funcionava um pouco e caía Essa oscilação Verifiquei os canais, estava tudo beleza Verifiquei frequência, beleza, não tinha nada Tipo, algum telefone sem fio, nada Causando interferência nele e ele caindo Fui fazer os testes com o multímetro E descobri o seguinte problema Esse pino aqui, ó Ele não estava passando corrente pra dentro Entendeu? Tem o aterramento, né? Que é o teste aqui E tem o positivo dele, digamos assim, né? Lá dentro Não estava passando contato Ou seja, eu colocava a antena aqui E ele não estava jogando sinal pra antena Aí você vai acompanhar no vídeo agora Qual foi feito o processo... Como foi feito esse processo Pra poder recuperar esse roteador aqui Às vezes o seu roteador você já deu Como perdido Se você estiver vendo esse vídeo E você consegue arrumar ele Vou mostrar o procedimento como eu fiz Como eu testei E como eu cheguei a esse diagnóstico Entendeu? Acompanha no vídeo aí Valeu! Se esse vídeo não ficar muito longo Eu já abri o roteador E vamos descobrir por que ele não está funcionando Do jeito que ele deveria funcionar Eu coloquei o meu multímetro aqui Em escala de X1 Como vocês podem ver aqui E quando eu encostar um no outro, ó Ele apita Aí eu vou fazer o seguinte teste Vou testar o terra dele aqui Coloco uma ponta aqui E a outra no aterramento dele Tá vendo? E vamos testar o meio dele Ver como é que tá Ó, não tá passando nada Deixa eu colocar no ângulo Onde vocês podem ver Pera aí Vou colocar aqui E aqui, ó Tá vendo? Não tá dando nada Já o terra Eu vou tentar fazer o procedimento aqui E ver como é que fica Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ela não tá passando contato Tem um tipo de estanho aqui Vou tentar abrir e vamos ver como vai ficar Eu coloquei um pino aqui Que ele não tinha Esse pino tá passando por onde tá alcançando aqui Vou tentar dessoldar aqui Vamos ver como é que vai ficar Porque desse modelo de pino, eu não tinha visto ainda Então vamos ter que testar pra ver como é que vai ser Tchau. 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 Agora eu já consegui atravessar o pino, tá vendo? Coloco nessa ponta aqui, ó. Lembrando que isso aqui já é uma coisa pra um cara avançado, entendeu? Uma pessoa que tá aprendendo, uma pessoa avançada pra poder mexer nisso aqui. Um usuário, acho que não teria tanta paciência de fazer isso aqui, porque o trabalho que deu pra desentupir esse pino aqui, e a delicadeza que tem sido usada aqui, ó, é muito sensível à peça. Então, pra você usuário comum, eu não aconselho. Agora eu vou ser mais profissional, mais técnico, boa sorte, você vai precisar. Mas o pino tá totalmente, ó, liberado. Agora é só colocar a pinagem dentro aqui, soldar o fio e tá pronto. Então, vamos lá. No começo do vídeo, não tava funcionando, né? Você vinha aqui, no positivo dele aqui, né? Ia no meio e não respondia. E agora tá respondendo, tá vendo? O terra já tava funcionando. Então, é sinal que ficou excelente a recuperagem da pinagem do meio. Vamos lá, então. Vamos medir aqui, ó. No fio do meio, lá no centro dele, ó. Vou colocar um motivo assim, fica mais fácil. Ó. Na escala de X1, ó. Funcionando normalmente. E ele não fechou curto, ó. Que é o terra dele, ó. Se liga no pino do meio, não dá nada. Ó, pino do meio. É isso aí. Deu muito trabalho, mas valeu a pena. Fizendo a recuperação do roteador. Siga nos créditos do vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal aí. A gente se vê já já. Segura aí. Muito bem. Depois de muito trabalho, deu muito certo. Essa é uma cirurgia no roteador. Ficou excelente. Excelente, excelente, excelente. Não tem do que reclamar. Olha lá, ó. Já fiz todos os testes nele. Conectei meu celular. Já baixei jogo, aplicativo, música. Acesse WhatsApp, Facebook. Funciona beleza, cara. Parou com o problema de oscilação de rede. Era justamente aqui dentro mesmo. Como você viu no vídeo, ele tinha o contato aqui. e esse contato chega na ponta do fio. E ele não estava passando sinal. Ou seja, estava tendo essa perca. E aí só estava funcionando só o aterramento do roteador. Se você tem um roteador desse com esse mesmo problema, da TP-Link, como recuperar, tá aí um vídeo aí te dando uma excelente dica. Tá certo que isso aqui não se aplica a todos, mas, quem sabe, né? Depende da sua sorte. A gente se vê no próximo vídeo. Segura aí que tá vendo muito... Vindo. Tá vendo? O que tá vendo? Tá vendo o quê? Segura aí que tá vindo muita coisa legal pelo canal aí. A gente se vê na próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar. E o que mais você já sabe, passe lá nos canais dos parceiros. Acompanha lá também. Ajuda muito. Valeu! E aí E aí E aí E aí